Deus, bom dia aos irmãos, a paz do seu Jesus, a paz esteja convosco, um abraço grande aí ao pastor Sebastião Silva, que está na escuta conosco, lá através do seu celular, e você também pode participar conosco ouvindo essa programação, tá bom? Então também não se esqueça, falando hoje, o programa A Tua Bênção chegou às 21 horas da noite, nós estaremos aqui também ao vivo com o programa A Tua Bênção chegou, onde é dirigido pelo pastor Sebastião Silva, que hoje nós vamos fazer ao vivo, porque o pastor está viajando, né? Está fazendo um trabalho missionário, tá bom? Então isso que vos falo, o pastor missionário é de Deus, porque é de Deus, está falando com você e trazendo para você informações e sabedoria e conhecimento, através do que Deus tem mandado. Você que está ouvindo através da rádio Gospel Mil, que é a nossa rádio, que fica no estado da Paraíba e também aqui no Rio de Janeiro. Eu quero também mandar um abraço grande, falando da Paraíba, minha mãe, meus irmãos, queridos amigos, né? Parentes, enfim. E o Alisson Lima, que é nosso presidente da nossa rádio, presbítero Alisson Lima, que dirige uma igreja ali, Assembleia de Deus, lá na cidade de Mamanguape. Alô, Mamanguape, tá bom? Então, você não esquece, estamos aqui com o CD do pastor missionário é de Deus, você ainda que não conhece, você entra no YouTube, procura lá nosso canal, você vai conhecer qual foi o cachê que Deus cobra a você. Tem tocado muita gente esse louvor e por onde passa de ter marcado, com certeza, história, né? Então, você encontra o CD na loja Coisa de Crente, no coração do Rio de Janeiro, na central do Brasil, em São Paulo, em São Paulo. Tá bom? Então, um abraço a todos os irmãos e por esse motivo estamos alegres e felizes, porque você está aqui. Não esquece de ir no seu celular, baixar o aplicativo da Gospel 1000, você vai baixar o aplicativo e vai conseguir ouvir 24 horas no ar, o programa é de Deus em sua vida. Também, no final do programa, vai lá no nosso canal, dá um joinha, se inscreve, participa conosco, porque você vai amar esse programa. É um programa que traz, com certeza, conteúdo e aprendizado espiritual para os irmãos, tá bom? Deixa eu orar para que nós possamos entrar no tema de hoje e seguir com a programação. Ó Deus amado, Pai querido, Deus da glória, obrigado a Deus por esse dia que tenhamos dado, abençoa cada um que está do outro lado dessa tela, que possamos receber o melhor da tua palavra, que tua unção esteja sobre cada um que está na sua casa, no seu banheiro, na sua cozinha, na sua sala, na sua cama, ouvir essa programação, que possa receber a paz do Senhor Jesus, tá bom? Irmão, deixa eu colocar aqui meu óculos, para que nós possamos entender um pouco da palavra, e abra seu manual do adorador comigo, para que você possa me acompanhar. Hoje eu quero trazer, hoje, qual a importância do batismo nas águas. Ah, e para que se batizar na água? Eu não preciso de batismo na água, né? Tem pessoas que dizem assim, isso é conversa, isso é besteira, isso não vale nada, né? Tem pessoa, tem cristão que diz isso, sabia disso? Tem, tem. Ah, eu vou batizar agora, não, quando eu quiser um batismo, isso não vale nada. Por isso que o programa de Deus existe, que vai trazer para você 20 minutos de grande conteúdo e aprendizado espiritual. Qual a importância do batismo nas águas? Eu quero começar assim, que o batismo nas águas é muito importante, porque é o sinal que uma pessoa é salva, e tem o compromisso de seguir Jesus pelo resto de sua vida. Então, quando você se batiza, você recebe o Espírito Santo do Senhor, e você está determinado em seguir Jesus pelo resto da sua vida, né? Jesus ordenou o batismo nas águas. Jesus, ele disse, olha, tem que ser batizado nas águas. Então, o batismo não tem poder para salvar. Aprenda isso, não mistura as coisas. Mas é um manda-se, como diz a palavra de Deus. Aí, cada um se vai cumprir, ouvir o que Deus mandou ou não. Então, Jesus mandou, irmão, que todo novo discípulo fosse batizado. Isso é uma ordenança de Jesus. Está escrito em Mateus, capítulo 28, versículo 18, 20, assim, Olha que maravilha, né? Então, aqui o Senhor está declarando que nós precisamos fazer discípulos, né? Nós precisamos levar a palavra do Senhor aos quatro cantos da terra, porque ele deu autoridade para cada um de nós. Então, por isso que fala, então, Jesus aproximou-se deles, deles, foi dos apóstolos, né? Ele diz assim, foi emendada toda autoridade no céu e na terra. Portanto, vão, ele lhe vai, vão todos e façam discípulos, né? Então, irmão, esse é o sinal que alguém segue Jesus. Os apóstolos batizavam quem se convertia e ensinaram outros a fazer o mesmo, né? Então, o batismo é muito importante para ser reconhecido como crente. Você é crente? Então, você precisa ser batizado. Se você não for batizado ainda, você ainda está devendo algo, né? Porque é preciso cumprir. É preciso obedecer. Este é o programa de Deus em sua vida. Agora, qual é o significado do batismo nas águas? Agora, eu vou trazer para você. Por que eu tenho que me batizar? Qual o significado que eu ganho com isso? Eu já falei para você, que é o novo nascimento. O batismo é uma forma de mostrar que você crê que Jesus morreu e ressuscitou. Em Atos Apóstolos, capítulo 8, versículo 36, diz assim, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O Eunuco disse, olha que água. Quem pede de ser batizado? Disse-lhe Filipe, você pode se crer em todo o seu coração. O Eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você tem falado isso? Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então, Filipe e o Eunuco desceram e a água e Filipe o batizou. O que eu quero dizer com isso aqui, preste atenção. Para se batizar, não precisa de cerimônia. Para se batizar, não precisa de festa. Para se batizar, nem precisa de preparação. Mas nós temos que se preparar, correto? Mas aqui, olha que o Eunuco estava caminhando. Olha só, eu quero ser batizado agora. Aí Filipe perguntou, você crê que o Senhor é aquele que muda a história? Você crê que Jesus é aquele que traz a vida para você? Creio, então seja batizado. Então, irmão, quando você desce nas águas, apresenta o sepultamento de Jesus. Vou repetir, quando você desce nas águas, você está representando o sepultamento de Jesus. Quando você levanta, você já é uma nova criatura. Então, a subida representa a ressurreição. Então, esse é o significado do batismo. Se alguém perguntar para você o que é o batismo nas águas, qual o seu significado, você fala, o significado do batismo nas águas é quando eu mergulho, eu estou representando o sepultamento. E quando eu subo, represento a ressurreição. Então, o batismo também significa que você crê que por causa de Jesus, você é uma nova criatura. Então, você morreu para o pecado. Espiritualmente, você morreu com Jesus na cruz. E agora tem uma vida nova. Olha que coisa linda. Livro o quê? Da condenação e do pecado. Você estar limpo, Jesus lhe lavou de todos os seus pecados. O batismo é para o pecado e o arrependimento. Você crê, com certeza, na ressurreição, quando você se batiza. Um dia você vai ressuscitar para a vida eterna, junto com Jesus. Aí é outra coisa. É outra coisa. Você que está representando o novo nascimento. Mas, morar com Jesus na vida eterna, vai ser num dia do arrebatamento. Então, assim, o batismo nas águas, irmão, é uma forma de mostrar que você crê na verdade da palavra de Deus. Romanos, capítulo 6, versículo 3 e 5, diz assim, Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, Jesus, fomos batizados em sua morte. Então, portanto, fomos sepultados com ele por meio do batismo. Afim de que, assim como Cristo foi ressuscitado, os mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte. Então, certamente, irmão, seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aleluia! Agora, por que deve ser batizado? Por que eu devo ser batizado? Essa pergunta você pode fazer para você. E eu vou te responder. Por que devo ser batizado o batismo nas águas? Ela salva, afinal? Eu só vou me batizar se ela me salvar. Preste atenção. O batismo em si não salva. Ok? A salvação, ela vem pela fé. Aleluia! Através da graça de Deus. Está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo 8, versículo 9, diz assim, Vocês são salvos pela graça e pela fé. E isso não vem de vocês, é dom do Espírito. E não por obra, mas para que ninguém se glorie. Irmão, mas o batismo é um ato de fé. Aleluia! A fé, ela leva a ação com o batismo. Você prova que crê em Jesus quando você é batizado. O batismo também é muito importante, irmão, porque é sinal de compromisso com Jesus. Quem realmente não quer compromisso com Jesus, ele nunca vai querer ser batizado pelas águas. Mas só está adiando. É hoje, eu estou novo ainda, eu vou ser batizado. Deu para entender? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21, diz assim, Isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção de sujeira que está em seu corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus. Por meio de quê? Da ressurreição de Jesus Cristo. Irmão, é um pouco como uma cerimônia de casamento torna oficial o seu relacionamento com Deus. O batismo nas águas é o sinal público que você leva a sua fé a sério. E tem o compromisso de seguir Jesus até o fim. Mas eu não sei se você faz aquele compromisso com as pessoas, se batiza, passa lá, fez o compromisso com Deus. Não é o caminho do Senhor. Não é o risco. Então, todo crente deve querer ser batizado. Todo crente deve sentir desejo de ser batizado. Foi Jesus que ordenou o batismo nas águas. O batismo do crente agrada a Jesus. Aprenda isso. O crente que não é batizado, Jesus não se agrada. Porque, na realidade, irmão, é uma prova de amor por ele. Então, se você ama Jesus de verdade, procure o batismo. Procure se batizar. Procure ter essa aliança maravilhosa com... ...entender esse programa. Porque... ...o nosso programa. É por isso que eu digo, para que serva o seu tempo? Se você não tem 20 minutos para ouvir Deus falar na sua vida. Não esqueça, quando terminar aqui, você vá lá, dá um joinha, se inscreva no nosso canal. É só procurar É de Deus, Rádio Gosto Família, o programa É de Deus em sua vida. Você vai estar juntinho conosco. Tá bom? Não esqueça. Querem levar o pastor missionário de Deus para a sua igreja, nós vamos lá adorar. Falar nisso, nós vamos estar sábado agora, no Jacaré Paguá, com o meu amigo Wilson Santos, Ricardo Vício, Márcio Napicali, muitos adoradores louvando e agradecendo o rei da glória. Tá bom? Então, vamos orar. Ó Deus amado, Pai querido, obrigado, Deus, por mais um dia chamado hoje, que tem nos dado, por um programa mais realizado aqui, neste dia chamado hoje, que cada um possa receber a paz interior, que intercede todo entendimento. Ó Deus da glória, entra agora com a providência naquela pessoa que está precisando de uma cura, de um milagre. Vai agora transformando essa pessoa, Senhor, em um vaso novo, para que ela possa entender que precisa ser batizada, ser batizado, para um novo renascimento. Ó Pai da glória, vai dando sabedoria, conhecimento, estratégia de vida, vai abençoando a família dessa pessoa, o caminho dessa pessoa, o estudo dela, aos jovens, adolescentes, vai dando conhecimento, dando sabedoria, vai dando para que possa aumentar a sua fé, aquele que está afastado, que volte para os braços do Pai, porque a palavra de Deus diz que o Senhor não se agrada daquele que recua da sua presença. Ó Pai da glória, nós estamos aqui orando, intercedendo pela sua vida, porque você é uma pessoa especial para Deus, você é algo muito importante para o Senhor, o vizinho da esquerda, da direita, de trás, de frente, aquele que está atento a ouvir essa palavra, que possa entender o melhor de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos? Muito obrigada. Se assim Deus permitir, amanhã às sete horas da manhã, estaremos aqui com o programa É de Deus na sua vida, porque é de Deus a sua casa, é de Deus a sua vida, é de Deus os seus projetos, é de Deus o seu ministério. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, não esteja somente hoje, mas para todos sempre. Se você crer, se diga amém, porque é de Deus. Fica aí ligado na Rádio Gospa 1000, é www.radiogospa1000.com Até amanhã. É de Deus. Tchau.